Olá! Obrigado! ... Volto já, já! Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e tenho o prazer de receber aqui Dr. Carlos Nilton Rabelo de Carvalho que é clínico geral e cardiologista e, como vocês puderam acompanhar no editorial, nós vamos falar hoje de dislipidemias. Afinal de contas, que doença é essa que atinge milhões de pessoas? Milhões de pessoas! Vamos lá! Carlos, muito obrigada pela sua presença, viu? Por ter aceito o nosso convite. Então, você viu aí na abertura aqui que eu disse o seguinte, dislipidemia, mas eu acho que antes de nós começarmos a falar de dislipidemia, eu queria que você explicasse para as pessoas o que é o colesterol. O que é colesterol, afinal de contas? O colesterol é uma molécula importante, classificada como lipídio, como uma gordura. O colesterol é importantíssimo porque ele está presente na formação de várias membranas celulares e também na formação dos hormônios sexuais. Então, ele participa de vários processos metabólicos e é vital para a saúde celular e para a formação de hormônios. As pessoas devem estar se perguntando, mas como assim o colesterol é bom? Então, é importante? Então, daqui a pouquinho vocês vão entender o que o Dr. Carlos Milton falou. É importante saber que o colesterol faz parte do nosso metabolismo e é importante, né? E o triglicérides? É outra gordura? As pessoas confundem bastante, né? O colesterol de triglicérides. É, tanto o colesterol quanto o triglicérides são gorduras. O que diferencia uma da outra é o tamanho da molécula. O triglicérides é uma gordura menos trabalhada, ela vai ser dividida em várias outras, né? E o colesterol tem partículas menores e maiores. Mas o triglicérides, ele pode, ele vai ser metabolizado ainda, ele vai ser quebrado em outras frações menores. Tá, bom, então, diante disso nós temos triglicérides e colesterol que são gorduras, né? Agora, o que que é, então, a dislipidemia? O que que nós chamamos desse nome aí, esse descontrole do nosso organismo? A dislipidemia é um descontrole que acontece no metabolismo quando acontece a alta do colesterol e do triglicérides, né? Ocasionada aí por vários fatores, né? Pode ser familiar, pode ser genética, pode ser por alimentação, em decorrência de outras patologias, doenças que fazem subir o colesterol, o triglicérides. Tá, então tá. Então, quer dizer que o colesterol, nós podemos ter quais tipos de colesterol? É, o colesterol é dividido em colesterol total, né? Tem o HDL, que eles chamam de bom colesterol, tem o LDL, que eles chamam de colesterol ruim, o VLDL, que é o muito ruim, e tem um colesterol que eles chamam não-HDL, que é a soma de todos os colesteróis que não são os chamados bons, né? Bom colesterol. Então, bom mesmo é o HDL? É o HDL. O HDL é bom, é bom ter no nível, que nível que é bom ter o HDL? Esse é assim, o HDL é uma partícula de colesterol maior, então ele não ultrapassa a barreira vascular, o endotélio vascular. Então ele não deposita na parede das artélias para obstruir o vaso. O LDL é uma partícula menor. Quando tem uma disfunção desse endotélio causada por algum motivo, um trauma, um fluxo de sangue alterado, causa uma lesão no vaso, uma alteração, que se chama, o óxido do nítico, que se chama, né? Então, o que acontece? Aquele colesterol, ele vai atravessar a barreira e vai causar uma placa. O HDL, ele tem um peso molecular maior, ele não ultrapassa. Então ele tira o colesterol ruim das artérias, ele não deixa a artéria obstruir. E como é que eu faço, Carlos, para a gente ter o colesterol bom, para que a gente tenha essa, vamos dizer, essa proteção? O que a gente pode fazer? O que aumenta o nosso HDL? O que aumenta o HDL mesmo é o exercício. Só atividade física? Atividade física regular, né? O que é regular para você? Regular é uma atividade... A atividade física, ela tem que ter um tempo definido e tem que ter uma periodicidade. Então, seria uma caminhada num ritmo moderado, né? Você faz um aquecimento, faz num ritmo moderado até meia hora, três a cinco vezes por semana. Isso seria o suficiente. Ou você fazer natação ou hidroginástica uma hora por dia, três vezes por semana, ou praticar algum esporte uma hora por dia, três vezes por semana. Tá. Seria, assim, o ideal. Seria o ideal. Agora, não existe nenhum medicamento ou algum tipo de alimento? Muitas vezes, as pessoas falam, olha, eu estou usando berinjela todo dia, com suco de laranja, umas coisas assim. Isso existe algum embasamento científico? Ou é alguma coisa que a população criou essa cultura de achar? Não. Não existe embasamento científico para isso. Não existe? Não. Berinjela com suco de laranja não abaixa o colesterol. Não, mas aumenta o HDL? Não aumenta o HDL também. Então, é só mesmo o exercício? É o exercício. Existem alguns ômega 3 que fazem aumentar o colesterol, tá? E o exercício faz aumentar o HDL e colesterol, e tem um medicamento que fazia aumentar o HDL, só que ele tem muito efeito colateral e deixou de ser usado, né? Dava muito rubor na face, então deixou de ser utilizado. Tipo um calor, né? Calor. Bom, qual que é o valor que você considera ideal para a mulher e para o homem em relação ao HDL? Que eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem que o HDL realmente defende as nossas artérias, né? É, você faz um exame de sangue lá e dose o exame do colesterol, o HDL vem lá acima de 45. Para a mulher ou para o homem? Para os dois. Bom, diante disso, nós já falamos do HDL e o LDL, né? Isso que realmente eu falei aqui é uma situação que atinge milhões de pessoas, né, Carlos? O LDL, por que que está acontecendo isso? É mais questão alimentar, ou tem a genética, está pesada, ou é a epigenética, ou seja, a genética associada às questões de vida das pessoas? É, tem, a questão é multifatorial, né, Regina? Não existe uma coisa só. Tá. As doenças são interligadas, são relacionadas. E as doenças são progressivas no tempo, né? Então, o LDL é uma, como eu falei, é uma partícula pequena em decorrência de vários fatores, por exemplo, excesso de peso. A alimentação influi, influi, mas não é só o vilão. Tem a parte genética, tem as outras doenças associadas, né? Tereoide, diabetes, pressão alta. Tudo isso associado faz com que o LDL, ele seja o vilão da história, que ele ultrapassa o endotelo do vaso e causa uma placa e causa uma obstrução. Quer dizer, então, que a hipertensão arterial, que também é um grande problema que nós temos, né, aí na medicina, a hipertensão arterial também pode promover o aumento do colesterol ou o colesterol aumentado pode aumentar a pressão? Qual que é essa relação? Olha, você pode ter hipertensão sem colesterol alto, pode ter com colesterol normal ou alto, você entendeu? Não existe assim uma relação direta, uma coisa, mas quem tem pressão alta, piora os efeitos do colesterol. Tá. Por quê? Porque você vai... Que agride a parede da artéria. A hipertensão por si só vai agredir o endotelo vascular, vai causar um estresse de parede, vai causar lesão endotelial e vai fazer com que a partícula de colesterol LDL ultrapasse o endotelo e causa uma lesão a nível de artéria, fazendo com que obstrua essa artéria no futuro. Tá. Bom, uma coisa assim que eu andei até lendo sobre isso, a mulher na idade fértil, enquanto ela tem o seu estrógeno, vamos dizer, no nível bom, nível normal, ela teria uma maior, vamos dizer, uma maior condição de ter um HDL, que é o bom colesterol maior, aumentado, o que diminuiria o infarto, os AVCs em idade fértil. E na menopausa, com a queda do estrógeno, isso haveria uma reversão. Isto é verdade? Isto é verdade. Isto é verdade. A mulher, o hormônio feminino, o estrógeno, ele tem efeitos muito benéficos sobre o coração, sobre os vasos em geral. Para você ter uma ideia, assemelha-se mais ou menos à forma da diboxina, então é como se fosse um cardiotônico, e realmente é uma proteção para a mulher. A mulher só perde essa proteção, porque quando elas lutam pelos mesmos direitos dos homens, elas lutam pelo mesmo direito de morrerem iguais. Então, por estresse, por tabagismo, todas as mulheres que eu já vi com infarto, pelo menos, ou tinham um cargo em empresa de direção muito forte, tinham um estresse muito alto, ou tinham esse cargo e fumavam pelo menos 20 a 40 cigarros por dia. É, nós queremos sim ter igualdade, mas não queremos ter igualdade nos infartos, não. De verdade. Bem, doutor Carmos, nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui com o Saúde em seu lar. Quero convidar você a continuar na sala, acompanhando, porque eu tenho certeza que é um programa que vai fazer muita diferença na sua vida. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o Saúde em seu lar. Estou aqui com o doutor Carlos Nilton, que é clínico geral e cardiologista. Estamos falando, né, deste mal do século, um dos males do século, né, porque temos vários, que é o aumento do tal do colesterol. Carlos, qual que é a consequência, a consequência do aumento do colesterol? Quais são as doenças? Só citar, porque nós não temos tempo de escorrer sobre cada uma, mas só para as pessoas entenderem a importância de não ter colesterol elevado. A doença é progressiva. Então, você não tem colesterol alto hoje e tem uma decorrência dele amanhã. Em decorrência dele está alta amanhã, né? Então, o que que acontece? Quer dizer, eu tenho colesterol alto, mas não tenho a doença. Não tenho a doença. A doença consequente. É uma doença, é insidioso, né? Ah, tá. Então, o que que acontece? Ele começa a subir, ele vai subindo. Se você não tratar, demora-se em torno de mais ou menos 10 até 25 anos para obstruir uma artéria. Mesmo coronária? Mesmo coronária. Que tem um calibre... Mesmo, então, se você tiver lá nos seus, a partir dos 45 anos de idade, ou a partir dos 60, um AVC ou um infarto, foi por causa de um colesterol ou de uma deslipidemia, de um colesterol entregricérides que você não tratou a partir dos 22, 25. Você entendeu? Então, as pessoas têm que ter isso na cabeça. É importante, né? Por quê? Porque o que você não trata hoje, no futuro, ou vai te dar um infarto, ou um AVC, ou um problema de circulação no intestino, ou nas pernas, ou vai dar... Tipo, trobose? Não, obstrui o problema de circulação nas pernas mesmo, tipo gangrena. Não passa sangue. Gangrena mesmo? Então, aquela dor que as pessoas começam a andar, a dor aumenta, tem que parar, passar. Chama cláudicação intermitente, né? Então, aquele problema de circulação nas pernas, né? Que acontece porque entope a arteira e que leva sangue para os membros inferiores. Então, você tem que tratar agora para não ter problema depois. Muitas das escleroses, né? Entre elas, o Alzheimer, que é a perda de memória, é também causada por excesso de colesterol também não tratado. Ah, tem esse estudo já? Já, se você... Que o Alzheimer tenha uma ligação com o aumento do colesterol? Sim. Então, tipo assim, se você tratar colesterol, diabetes, que causa déficit de problemas de circulação, são doenças que... Uma vez eu assisti uma palestra, Regina, num congresso, e eu tomo remédio para colesterol desde que eu assisti essa palestra, já faz uns 30 anos. No final da palestra, o colega colocou lá. Fluxo é vida. Se você preserva o fluxo através de uma artéria que chega em sangue, em um tecido, esse tecido vai permanecer vivo por muito tempo. Então, fluxo é vida. O remédio para colesterol ou o tratamento adequado do colesterol leva a fluxo de sangue para os tecidos, e isso permanece que esse tecido fica vivo por longo tempo. Bom, tudo bem. Agora, o triglicérides, rapidinho, ele tem esse mesmo efeito de obstrução? Por que que se fala assim, olha, a pessoa teve um infarto, ou teve um derrame, um AVC, ou uma obstrução de artérias e tudo, por colesterol? Triglicérides não obstrui? Obstrui também. Menos? É o que eu te falei lá. O triglicérides é uma molécula maior, ele vai ser quebrado em várias outras menores. Essa metabolização dele é que vai fazer com que obstrua as artérias. Você entendeu? Mas é menos que o colesterol. É menos que o colesterol. Quer dizer, não é que ele está um bonzinho, o triglicérides. Não, não, ele não é bonzinho. Ninguém é bonzinho, né? E ele vai ser transformado em LDL também, que é aquela partícula ruim que vai obstruir as artérias. Agora, é muito interessante, tem pessoas que falam assim, olha, eu sou magrinho, pratico esporte, tenho uma alimentação saudável, durmo bem, tomo água direitinho, né? Eu faço tudo para ter qualidade de vida. Vai fazer um exame, o LDL está altíssimo. Aí é só genética. Tem a parte genética importante. Mas ele tem feito tudo isso. Tem as deslipidemias familiares, né? É. Aí, por exemplo, aí o que acontece? As pessoas, além de você fazer a dosagem do LDL, vai estar alterado, as pessoas têm aquele acúmulo de colesterol, sabe aqui nos olhos, na pálpebra? Sim. Então, existe aquele depósito de colesterol, existe os nodos de colesterol, principalmente no cotovelo, nas pernas, né? Então, a pessoa também vai ter outros, outros... Outras manifestações. Outras manifestações clínicas do acúmulo de colesterol. Porque o colesterol aumenta tanto, né? O que ele deposita em outros tecidos também. Mas aí, na história da família, quando a gente pergunta... Por isso que é importante você conversar com o paciente, né? É. Aí vai ter lá primos que faleceram de infarto com 32, 35 anos, muito jovens. São famílias que têm eventos cardiovasculares em pessoas, principalmente homens, desde cedo, né? Quanto mais cedo existe infarto e colesterol, mais história de antecedente na família, mais chance de ser familiar. Bom, vamos entrar agora, acho que nós estamos praticamente indo para o final do programa, o tratamento, Carlos. Você falou, eu tomo há 30 anos e tal. Você utiliza o medicamento preventivo ou você já tinha um histórico familiar? Ou você resolveu usar o médico, por exemplo? Estou citando o exemplo que você falou aqui. Qual que é a conduta? É utilizar meio que de rotina para prevenir que esse colesterol LDL aumente? É isso? Olha, desde que eu vi aquela palestra que eu te falei, eu passei a usar e uso na minha família direto. Meu pai usou até morrer com 84 anos e minha mãe usa até hoje e nunca tiveram nada. Bom, então você, na sua opinião, você acha que as pessoas têm que utilizar profilaticamente o medicamento? Se tiver um histórico familiar. Não existe embasamento para usar assim profilaticamente, mas eu aconselho a usar. Você entendeu? Teus pacientes? Meus pacientes, o que aceita eu explico direitinho, que eu faço exame de controle de fígado, depois não tem nada e eu uso. Porque, tipo assim, eu colocaria até na caixa d'água, entendeu? Entendi. Bom, e qual que é o tratamento então? Então você tem um paciente que está com LDL alto, ou triglicérides alto, VLDL alto, e às vezes, para o azar também, o HDL está baixo. Bom, primeira coisa que a gente não pode esquecer, adequadamente dentro do peso. Segunda coisa, o exercício periódico, três a cinco vezes por semana. Essa, essa, uso... Isso é básico. É. Uso moderado do sal, do açúcar e da farinha. Sal, açúcar e farinha. São, são os três pós-brancos, né? Farinha, sal e açúcar. Tá. Moderado, às vezes, até... Moderado, menos possível, tá? E quando a gente vai falar em tratamento, a gente fala de fator de risco. Então, quais são os fatores de risco? Tipo assim, você é só hipertenso? Você tem diabetes? Você já teve um evento cardiovascular? Um AVC ou um infarto? Ou você tem uma obstrução de artéria detectada? Ou carótida? Ou de membro inferior? Ou um outro evento vascular qualquer importante? Então, você deve tomar um medicamento. Então, os medicamentos, eles variam de acordo com a potência, tá? Tem medicamentos que abaixam mais ou menos, né? É caso a caso. Caso a caso. Então, você vai avaliar o risco que essa... Por isso que na hora, por exemplo, não existe assim um número para você tratar. Existe o paciente de risco. Quanto maior o risco, mais intensivo é o tratamento. Tá. Entendeu? E nós temos até um arsenal, né? Terapêutico muito grande hoje, né? Tem. Existe hoje. Existe uma variedade muito grande de medicamentos. Da simvastatina, né? Existe. É. Existe desde a simvastatina, que é o mais básico. O primeiro que saiu lá, né? Hoje nós estamos na rosovastatina. Tem medicamentos hoje combinados que... Uns atuam só no intestino, outros atuam no sangue, como simvastatina e exetimib. E agora estão, lançaram aí para a deslipidemia familiar, que também agora os monoclonais, os que injetavam, como se fosse insulina, né? Ah, é? Você usa para a deslipidemia familiar e resolve. E são casos mais, assim, graves ou não? Não. As deslipidemias familiares são graves, mas abaixam, controlam bem. Controlam bem. O resultado é excelente. Tá. Agora, tudo bem. Você falou disso, falou do exercício, do medicamento e tal. E tal da dieta. O que que faz com... Não, a questão do azeite, realmente ele é melhor? Algum tipo de óleo que você poderia... Ou realmente você tem que abolir isso? Qual que é a tua orientação? O pessoal falava muito de gordura de porco, né? É. Diz que não comia gordura de porco. E gordura de porco, por exemplo, era para usar óleo de soja. É. A gordura de porco é mais saudável do que os óleos. O óleo que você pode usar sem problema é o óleo de coco. Tá? Óleo de coco. Óleo de coco. Tá. O azeite, realmente, é ótimo. O extra virgem também é bom. O extra virgem também é bom. Mas você pode usar ele em saladas, porque ele é aquecido, o azeite aquecido não pode. Quer dizer que não adianta, por exemplo, fazer algo, afogar um arroz, por exemplo, refogar um arroz, por exemplo? É, você vai perder a propriedade do azeite, os efeitos benéficos do azeite. E você vai mudar também a estrutura química do azeite. O azeite não vai ser tão benéfico assim. Tá. Aliás, ele não vai ser benéfico. Não vai ser benéfico. Então, é reduzir a questão do óleo. Do óleo. Reduzir. Isso. Qual que é o ideal para quatro pessoas um litro de óleo? Um mês? Mais ou menos. Eu quero saber o seguinte. O paciente casa com você? Ah, sim. É ad eterno? Ah, sim. Ad eterno. Tem que tomar direto? Não adianta. Quando o pessoal fala assim, olha, você vai tomar três meses, o pessoal acha que é para tomar três meses de medicamento e voltar em você depois. Aí depois ele não volta, ele volta dali cinco meses. Perdeu todo o tratamento. Então, é assim. O tratamento é por longo tempo. Às vezes você vai só trocar o medicamento, você não vai suspender o medicamento, porque às vezes ele precisa de um medicamento com uma maior potência no começo. Depois você pode dar um medicamento que intoxica menos, dê menos efeito colateral. Por quê? Porque os medicamentos do colesterol fazem mal para o fígado. E tem pessoas que tomam vários medicamentos e tem interações medicamentosas. Então, pessoas que tomam remédio para fungo, fluconazol. A interagem, né? Misoral, interagem. Então, tipo assim, antibióticos. Você já está usando alguns medicamentos que são tóxicos para o fígado. Você vai usar mais um. Então, você vai mudar a medicação. Então, quando você vai voltar, você vai fazer um novo controle e vai ver que tipo de medicamento você vai continuar o tratamento. O tratamento de deslipidemia, tratamento de colesterol e triglicérides é igual ao tratamento de diabetes, igual ao tratamento de pressão alta, igual ao tratamento de qualquer outra doença crônica. Se você suspender, vai voltar. Bom, então tá. Boas notícias, né? Ô, Carlos, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, viu? Os esclarecimentos aqui. E convidar você para a gente falar sobre síndrome metabólica, envolver diabetes e tudo mais no futuro. Tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. A você, quero agradecer muito o carinho e audiência com Saúde em Seu Lar. Lembrando, todo sábado, 1h15 aqui pela TV Alterosa. E não se esqueçam, inscrevam-se no canal do YouTube, doutora Regina Cioff, ou Saúde em Seu Lar, programa Saúde em Seu Lar. Teremos o maior prazer em atender você. Um forte abraço e até a próxima semana. Claro, se assim ele permitir. Até lá. Tchau, tchau.